Música E ai pessoal, aqui é o Peca falando Estou aqui para agradecer a todos vocês pelos 2 mil inscritos que eu cheguei no meu canal Nem eu imaginava uma coisa dessa, chegar a 2 mil inscritos Espero estar conseguindo colocar mais vídeos para vocês Está meio complicado por causa do meu trabalho e tudo E minha placa de som queimou, estou usando um board e o som foi uma porcaria Mas eu estou tentando fazer, aos poucos estou colocando alguns videozinhos para vocês Para não deixar o negócio esfriar Agradeço a todos que viram meus vídeos sempre Que dão os likes, os favoritos Que ficam colocando comentários Olha a Peca, faz isso, olha a Peca, eu queria isso, olha a Peca Pô, legal Ai, como quando eu posso, estou sempre respondendo a galerinha que pergunta, tá bom? Então, isso ai, obrigado 2 mil inscritos E vamos lá para rumo ao que der Peca falou, Peca avisou, um abraço e até mais E aí, tchau, tchau, tchau